Moisés Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, orante para orar Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu par Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Fazendo, receba, 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 receba Moisés subiu ao monte orante para orar Ele voltava cheio do poder de Jeová Receba, receba, receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba Jeová está te fazendo um passo novo Receba, 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 receba